Olá, tudo bem? Antes de ir para a aulinha, se inscreva no meu canal, compartilhe meus vídeos nas redes sociais, me siga lá no Instagram, o link eu vou deixar aí abaixo na descrição, ok? Então, bora lá? Olá, tudo bem? Então, hoje eu vou fazer uma customização, tá? Um barradinho aqui na minha blusinha, tá? Essa blusinha aqui a gente usa por debaixo da roupa e às vezes aqui aparece, né? Então, para ficar mais bonitinho, eu vou fazer um barradinho aqui, tá bom? Eu vou estar utilizando esta linha, que é a Lace Yard. Ela vai com agulha de 1mm a 1,75, tá? O tex dela 250, 100% algodão, tá? Eu vou estar utilizando uma agulha para furar, né? Que essa daqui, a número 2, que é de 2mm, tá? Depois, se eu quiser fazer com essa, eu posso fazer com essa daqui, que é a número 3, tá? De 2.3mm. Essa daqui, ok? É que a minha agulha nova, ela tem a ponta mais arredondada, né? Então, vai ser difícil de furar. Então, eu vou pegar essa velha mesmo. Ela é mais pontuda, né? Tá? Mas, se ficar difícil, eu pego uma agulha, essa daqui, para ajudar a furar, tá? Então, eu vou começar aqui pela costura, tá? Na lateral. E se eu ver que essa agulha fica muito ruim de furar, eu vou usar essa daqui, tá? Porque essa daqui fica mais fácil, ó. Você pega aqui. Como ela tem uma costura, né? Ó, tá? Depois, só colocar a agulha aqui. Ok? Então, aqui, eu vou tentar fazer o múltiplo de 3, tá? Então, aqui, eu vou furar. Então, aqui, eu tô vendo que tá meio grosso ainda, né? Por causa da costura. Então, aqui, eu vou furar assim, ó. Tá? Fica mais fácil. Eu faço um ponto baixo. Aí, eu faço uma correntinha, tá? E fura aqui. Eu falei. Fica muito difícil. Pego essa agulha aqui, que é mais fácil. Bom, essa primeira carreira vai me dar um pouquinho de trabalho. Mas, só fazer devagarzinho, tá? Sem pressa. Enroscando aqui no paninho, tá? Então, aqui, mais ou menos. Então, aqui, é só fazer o múltiplo de 3. Fazendo assim, um ponto baixo, uma correntinha. E furando mais ou menos na mesma distância, tá? Tá aí. Mais ou menos, ok? Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Uma correntinha, um ponto baixo, uma correntinha, um ponto baixo. Então, aqui, eu segui fazendo. E aqui tem 318 pontos, tá? Eu acho muito. E, bom, aqui, eu não quero que fique em excesso, assim, muito, né? Muitos pontos aqui. Então, eu vou diminuir esses 18 pontos, deixando com 300 apenas, tá? Então, onde eu for colocar o marcador, aqui, é onde eu vou fazer a diminuição, tá? Então, eu vou dividir aqui assim, colocando os marcadores, tá? Pra eu poder fazer as diminuições, tá bom? Então, aqui, é, está meu primeiro ponto. Vou tirar aqui meu marcador. Eu vou usar agulha de 2 milímetros, tá? Essa daqui. Ok? Ah, e aqui, eu vou marcar o último ponto, tá? E aqui, eu vou fazer uma correntinha, aqui, no mesmo lugar, um ponto baixo. E vou marcar o primeiro ponto, pra não me perder, tá? Depois, não tem que ficar contando, pra ver se tá certo. Então, eu vou fazer uma carreira de pontos baixos, tá? Um ponto baixo, pra cada ponto. Mas, aqui, eu vou fazer meio que apertadinho, tá? Não vou alargar meu ponto. Se for preciso, é bom estar trocando de agulha pra uma agulha menor. Então, eu vou ver se vai ficar bom. Qualquer coisa, eu troco de agulha. Faço tudo novamente e troco de agulha, tá? Então, aqui, eu vou fazer uns pontinhos assim, meio que apertado, tá? Assim. Eu não quero que a peça fique muito larga aqui, na parte de baixo, tá bom? Então, aqui, eu cheguei no marcador. Então, eu vou retirar e vou fazer uma diminuição. Então, aqui, eu puxo uma laçadinha. Vem aqui no ponto baixo, puxo uma laçadinha. E aqui, eu faço uma diminuição, tá? Então, é assim que eu vou fazer a diminuição. Ok? Então, aqui, é só seguir fazendo assim, tá? E quando eu chegar no marcador, eu faço a mesma diminuição. Só fazer igual. Ok? Então, olha só. Ficando assim. Ok? Bom, então, aqui, eu terminei, tá? Pra fazer o acabamento aqui, eu vou trabalhar com a peça no avesso. Assim. Tá bom? Aí, eu vou mostrar aqui como ficou. Show. Vou tirar aqui a minha agulha. Olha só. Então, ele não ficou em excesso, os pontos. Ficou do jeito que eu queria. Então, nesse caso, vocês precisarem de fazer a diminuição, é só fazer uma carreirinha aqui de ponto baixo. E olha como é que ele tá, né? Se ele ficar assim, né? Com muitos pontos, ele vai ficar feio o acabamento, tá? Então, ele tem que ficar assim, ó. Tá? Certinho. Tá bom? E como é que eu deduzi que 18 pontos seria o suficiente? Bom, eu pensei, 18 pontos é mais ou menos uma quantidade razoável. Então, eu vou tentar com 18. Se fosse preciso, eu teria aumentado as diminuições, tá? Então, é, precisa fazer pelo menos um pouquinho e olhar como é que ele tá. Não precisa fazer tudo, mas só um pouquinho que você faz, já dá pra perceber, né? Se vai ser preciso fazer a diminuição ou não. Porque ele fica assim, ó, né? Com excesso de pontos, tá? Então, bom, eu achei melhor fazer diminuição com os 18 pontos. E ficou bom, né? Se não ficasse bom, eu teria aumentado as diminuições, tá bom? Então, agora eu vou colocar a peça no avesso. Porque esse acabamento é diferente, tá? E eu preciso trabalhar com ele no avesso, tá bom? Então, como essa linha aqui é muito fina, e pode ser que vocês não vejam totalmente assim os detalhes dos pontos que eu vou fazer. Então, eu vou fazer com uma linha mais grossa. Tá? Aqui. Fiz os pontos baixos. Eu fiz aqui o múltiplo de 3 mais 1, tá? Porque vai ser assim, reto. Como aqui é circular, então fiz apenas múltiplo de 3, ok? Então, vou fazer com uma lã mais grossa, pra vocês poderem enxergar com detalhes. Tá bom? Então, aqui, eu fiz a carreirinha do ponto baixo normal, tá? Então, agora eu vou fazer 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Então, aqui, ó, está no avesso, tá? Então, aqui, eu vou pular 1, 2, e aqui, no terceiro, eu vou fazer um ponto baixíssimo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar, assim, tá? Então, aqui, tem dois pontos. Então, vou pular 1, vou vir aqui no seguinte. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar novamente, 1, 2, aqui no terceiro. Então, eu já estou repetindo, aqui, o ponto baixíssimo, 2 correntinhas, tá? Então, eu viro novamente, então, aqui, ó, tem o primeiro ponto que eu pulei, aqui no segundo. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Então, aqui, 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto baixíssimo. 2 correntinhas, viro novamente. 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar, 1, 2, aqui no terceiro, 1 ponto baixíssimo, tá? 1, 2 correntinhas, vou virar novamente, então, aqui, 1, e aqui no segundo, ok? 1 ponto baixíssimo, 1, 2, 3, 4 correntinhas. 1, 2 correntinhas, viro novamente, 1, 2, aqui no terceiro, eu vou fazer até o último aqui, o último ponto, pra vocês verem como termina fazendo assim, ó, com a peça reta, tá? Então, 2 correntinhas, viro, então, aqui, 1, aqui no segundo, 1 ponto baixíssimo. 1, 2 correntinhas, vou virar, 3, 4, né? 4, vou virar, 1, 2, aqui no último, 1 ponto baixíssimo, tá? Então, olha só, aqui, eu vou fazer 2 correntinhas, vou virar, então, aqui, 1 e 2, aqui no segundo, eu faço o ponto baixo, e eu termino aqui, então, aqui, eu corto o meu fio, tá? Tá vendo? Olha só, o acabamento vai ficar assim, tá? Então, por isso mesmo que eu tenho que começar com ele aqui no avesso, porque o avesso fica assim, e o direito vai ficar assim, tá bom? Então, aqui na minha blusinha, eu vou fazer a mesma coisa, eu vou deixar aqui no avesso, tá? E aqui eu vou fazer a mesma coisa, 1, 2, 3, 4 correntinhas, 1, 2, aqui na terceira, 1 ponto baixíssimo, duas correntinhas, vou virar, então, aqui, 1, 2, aqui na segunda, 1 ponto baixo, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou repetir, aqui, 1, 2, aqui na terceira, 1 ponto baixíssimo, duas correntinhas, vou virar, 4 correntinhas, viro, 1, 2, aqui na terceira, e vou fazer isso dando a volta, tá? É só fazer assim, esse acabamento aqui, tá bom? Aí, o direito vai ficar assim, e aqui, o avesso, tá? O avesso fica diferente, tá bom? Então, aqui é onde eu iniciei, tá? Então, aqui, 1, 2, 3, 4 correntinhas, vou virar. Então, aqui, nesse ponto, que é o primeiro onde eu iniciei, eu faço 1 ponto baixíssimo, 2 correntinhas, vira aqui novamente, pra não ficar esse buraco, eu faço aqui mais 1 ponto baixo, tá? Então, aqui, eu vou cortar o fio. Então, aqui, eu vou cortar o fio, tá bom? Assim. Então, depois, é só colocar ali no avesso, né? E arrematar os fios, tá bom? Então, olha só como ficou. Ficou assim, tá? Tá bom? Então, agora, eu vou mostrar pra vocês como ficou a customização, né, da minha camisetinha, tá? E, normalmente, a gente usa ela assim, tá? Olha só. Quando a blusa é meio que transparente, aí a gente coloca essa camisetinha por baixo. E, quando a blusa é muito curta, quer dizer, ela é comprida, né? Então, a gente não fica com a barriga de fora. Esse daqui também eu fiz, né? Customização. Ficou assim. Eu vou deixar o link aí abaixo na descrição, tá bom? Ficou bem legal, né? Isso daqui eu fiz, ó. Faz tempo. Então, olha só como ficou. Ficou assim. Ficou certinho. Não ficou em excesso. Também não ficou apertado, né? Ficou normal. Ó, agora tá bom, né? Que essa blusa, ela vai até aqui. E, então, eu acho incômodo ficar toda hora abaixando, né? Então, a gente coloca essa camisetinha aqui por baixo, aí fica do tamanho bom. Né? Ó. Ficou bom aqui. Ok? Eu vou mostrar mais de pertinho como ficou o acabamento aqui. Então, essa é a parte da frente, tá? As argolinhas dela fica aqui escondidinhas. Bem bonitinho, né? E aqui, a parte do avesso. Fica assim, ó. Tá bom? Eu provei certinho, bonitinho. Então, é isso, gente. Espero que tenham gostado. Se gostou, deixa o meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Tchau. Tchau. Tchau.